salve família estamos iniciando mais um episódio do quadro reflexões eterno aprendiz dia a dia com expulsion inscreva-se no canal para acompanhar todos os vídeos desta série e todos os outros conteúdos aqui no canal noite do dia 17 de setembro anima-o Deuteronômio capítulo 1 versículo 38 Deus dá a seu povo a tarefa de encorajar uns aos outros ele não disse a um anjo Gabriel meu servo Josué está prestes a guiar meu povo a Canaã vá encorágio Deus nunca opera milagres desnecessários se seus propósitos podem ser cumpridos por meios comuns ele não fará uso de atividade miraculosa Gabriel não teria sido tão adequado para o trabalho como Moisés a empatia de um irmão é mais preciosa do que a missão diplomática de um anjo o anjo veloz nas asas conheceria melhor a ordem do mestre do que o humor do povo um anjo nunca experimentou a dificuldade da estrada nem viu as serpentes furiosas nem guiou a multidão obstinada no deserto como Moisés havia feito deveríamos ficar contentes por nosso Deus geralmente trabalhar pelo homem por meio dos homens isso forma um vínculo de irmandade e ao sermos mutualmente dependentes uns dos outros somos mais completamente fundidos em uma família irmãos recebam este texto como uma mensagem de Deus para vocês trabalhem para ajudar uns aos outros e principalmente lutem para encorajá-los falem com alegria ao jovem que tem dúvidas e ansiedade tentem remover carinhosamente as pedras de tropeço de seu caminho quando você encontrar uma centelha de graça no coração a joelhe se sopre até que ela se torne uma chama deixe que o jovem cristão descubra a rudeza do caminho em etapas mas fale com ele sobre a força que habita em Deus a certeza da promessa e os encantos da comunhão com Cristo tenha como alvo tem como alvo consolar o triste e animar o desesperado fale uma palavra apropriada aquele que está fraco e encoraje aqueles que tem medo de seguir seu caminho com contentamento Deus o encoraja com suas promessas Cristo o encoraja ao sinalizar o céu que ele conquistou para você e o espírito o incentiva ao operar em você o querer e o efetuar de sua vontade e desejo imite a sabedoria divina e encoraje outros conforme a palavra desta noite e você eterno aprendiz o que tem achado dos novos vídeos aqui no canal gostou desse vídeo vai acompanhar o conteúdo se inscreve no canal curte esse vídeo e compartilha e não esquece de clicar no sininho para ser notificado todas as vezes que tivermos vídeos novos na descrição desse vídeo você também vai encontrar esse e outros livros de Charles Randall e Spurgeon caso deseja adquiri-los até o próximo vídeo tamo junto família e aí 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 e aí